E aí pessoal, bom dia! Bom dia a você que está começando mais uma segunda-feira espetacular! Segunda-feira que é véspera de festas de fim de ano, tem Natal aí! Tem coisa mais legal nesse mundo do que o Natal? Tem! Meu Deus! O Ricardinho voltou, minha gente! Ricardinho está de volta! Ricardinho está no ar! Fui abrindo a porta devagar Quando eu dizer que eu tenho que dançar igual, eu dançaria! Estava no programa do baile, eu botei ele agora! Não, não posso fazer isso, não é um horário impróprio! Querido Ricardinho! Quem é, Carlinhos? Querido Ricardinho, seja muito bem-vindo! Como está a mesa de som? Ok? Ok! Ok! Você sabe que Gisele Felício estava na sua mesa esses dias todos que você estava fora? Ok! Ele desprogramou alguma coisa? Não! Você está bem? Ok! Está com alguns pontos, né? Lá atrás Está com alguns... Quantos pontos? Quantos pontos você levou? Quantos pontos? Diz aí, grita aí para o Ivão Nascimento dizer aqui no meu ouvido Onze! Onze pontos! Oito pontos por causa de uma queda de uma escada Nesse momento eu quero que acabe o som Porque o pior podia ter acontecido Ele subiu em uma escada, o nosso pequeno Ricardinho Porque o nosso Ricardinho é uma pessoa pequena Subiu em uma escada para poder fazer a pintura da residência dele E o Ivão Nascimento está me dizendo que a diária de um pintor é só 50 reais São só 50 reais Mas ele resolveu fazer esse serviço E ele estava na escada só para pintar o rodapé da casa dele Segundo o Cristiano Loureiro E caiu Ele caiu Não sei em cima de quem que ele caiu Eu só sei que ele caiu E dessa queda resultaram oito pontos Eu não vou dizer onde foi Eu não vou dizer onde foram os pontos Eu só vou dizer que foi lá atrás Foi lá atrás Foram oito pontos Mas hoje ele já veio trabalhar, ele está bem Ele não me mostrou o ferimento que eu não quis ver Porque eu achei que era demais para uma pessoa Eu não ia aguentar ver o Ricardinho nessa situação Mas ele está bem Eu quero mandar um beijo para a esposa dele Que aguenta tudo isso Para a Andreia Calada Ela aguenta tudo isso calada Mas ela aguenta Porque só o amor constrói E o boato que está correndo no suíter, Andreia Foi você que empurrou o Ricardinho da escada Porque você queria um trabalho profissional com um pintor E ele quis fazer Agora, deu prejuízo porque ficou em casa sem fazer nada Teve que procurar atendimento médico E pintar que é bom Não pintou Vai ter que apagar o bendito pintor Porque ele não vai mais conseguir subir na escada Dez horas Vai ter que gastar os cinquenta reais Onde está o dinheiro O gato comeu O gato comeu E ninguém viu O gato comeu E ainda teve que raspar Imagina o que foi Fazer um curativo nessa bunda cabeluda Opa, eu falei Deixa pra lá Deixa pra lá Depilaram com cera Segundo a Priscila Gama Da gente que depilaram com cera Vamos lá Está onze horas Em ponto você que tem doutorado Acompanhando o programa da comunidade O que importa é que ele está aqui conosco Ricardinho está entre nós novamente Seja muito bem-vindo, Ricardinho Está sentadinho de lado assim Mas ele está bem Ele está entre nós Isso é que importa Olha só, gente Coloca aqui as fotos Deixa eu mandar logo um beijo Para o meu querido Maurílio Sérgio Vocês sabem que na semana passada Nós trouxemos aqui Uma reportagem super especial De um grupo de estudantes Que foram para a Índia Participar de um torneio de matemática E esse aqui é o meu querido Maurílio Sérgio e a Cristina Está aqui, esses dois aqui Você está vendo esse do meio aqui É um dos competidores E esse aqui do lado Aqui que está com a gravatinha azul Com a maior cara de sapecão É o nosso querido Maurílio E a Cris Que ali do lado É a nossa querida Cristina Maurílio Sérgio formou comigo na faculdade Há muito, 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 muito tempo atrás Ele era capitão da Polícia Militar Agora ele já está aposentado E virou gestor da escola Hilda Ferreira Quando eu Vocês que estão aí assistindo o programa Sabe que quando eu falei Da escola Que foram lá para a Índia Participar desse torneio de matemática Eu falei Eu acho que essa escola Eu já conheço a escola de algum lugar Foi o Maurílio Sérgio Que voltou só ontem da Índia Me ligou Me dizendo Como é que você não me manda um beijo? Maurílio O erro foi meu Aí eu me lembro da Cristina Ele contando a história da Cristina Cristina, essa pessoa aqui Olha Que é igual a um perfume Cadê a Cristina? Segura aquela outra foto lá por favor Cris A Cristina Que é igual a um perfume Sabe aquela história Dos pequenos frascos É que se guardam as maiores fragrâncias As fragrâncias mais valiosas? É essa pessoa E me lembro de Maurílio Sérgio Dizendo A Cristina Cuida de uma escola Com dezenas De alunos E não conhece um peixe Porque ela nasceu Para ser gestora Ela não nasceu Para ir para a curvinha Maurílio Sérgio Só quero dizer isso para você E eu me lembro que Cristina Foi lá no supermercado Com o Maurílio E Maurílio Sérgio Que comprava as coisas de casa E Cristina disse Amor Esse peixe está vivo Como é que a gente vai comprar Esse peixe vivo? E Maurílio Sérgio disse Maurílio Sérgio disse Amor É um bodó Bodó se vende vivo Essa é a nossa querida Cristina Um beijo Muito parabéns Para a escola Ilda Ferreira Que fez bonito Marfé é muito bonito Não foi pouco bonito não E mais uma vez eu reitero São os gestores que coordenam Que levam os alunos Mas é a dedicação pessoal De cada aluno O incentivo dos pais Que faz essa dupla perfeita Que faz esse casamento Que é uma boa escola Com um aluno que dá resultado Parabéns viu? Parabéns hein? Depois eu vou lá tomar um café 11h02 Vamos lá para o beijo fã? Olha gente Hoje a gente tem o vídeo fã de hoje O vídeo fã de hoje É da Jennifer Cristine Lá do Santo Itelvina Ela mandou esse beijo Do hospital Ela foi lá Para fazer um tratamento Um procedimento cirúrgico Ela nasceu igual a Daniela Ciccarelli Com um dedinho a mais E ela foi lá Fazer o procedimento Mas não deixou de assistir O programa da comunidade Não esqueceu de ver O programa da comunidade E é claro que ela mandou um beijo Quando as pessoas mandam um beijo Para Peixinho Explode para mim Elas não estão mandando só para mim Estão mandando para a equipe toda Vamos acompanhar o beijo peixinho Coração Explode da Jennifer Um beijo para ela Um beijo de peixinho Fala só Um beijo de peixinho Vai Um beijinho de peixinho Um beijinho de peixinho Aqui é o que é no hospital Eu mando um beijinho de peixinho Um beijo de peixinho Hummm Novo A peixinha gostosa da tia Tino, outro beijinho para ela Oh menina Se eu te pego Eu te mordo Beijo bem Olha Se eu te pego Eu te espremo todinha Eu te mordo todinha Eu vou logo avisando E eu preciso mandar um beijo, Peixinho, Coração Explode Pra essa gostosa lá do Santo Itelvina Que não esqueça de mandar um beijo pra gente E claro que a mãe também ajuda, né? Não, eu preciso mandar pra cá Porque eu quero a explosão É, eu quero a explosão Rui, tá tudo bem aí, Rui? Vamos lá, hein? Beijo, Peixinho, Coração Explode Pra Jennifer lá do Santo Itelvina Ele não pode balançar muito porque senão cai o retorno dele aqui, tá, minha gente? Mas o que importa é a intenção Um grande beijo pra todos vocês Que não deixam passar despercebidos o programa da comunidade Muito obrigada É o Will Fighter É o Will Fighter O diretor tá aqui me corrigindo É o Will Fighter Não pode porque senão ele perde ali o Will Fighter E ele cai bem na cabeça dele, careca Olha só, gente, são 11 horas e 5 minutos Vamos pros destaques do programa de hoje A gente traz aí muitas coisas bonitas, legais e tudo no programa A gente tem que começar a segunda-feira com o pé direito, né? Tem que começar a segunda-feira com muita animação, com muita alegria Mas infelizmente o fim de semana foi uma tragédia Muitas coisas tristes aconteceram E esse destaque de polícia que eu vou trazer pra você agora Mostra o que é, o que são as drogas Adolescente de 14 anos de idade mata a facadas o próprio avô O crime aconteceu no bairro da Paz, zona sul de Manaus E o motivo, o motivo dessa menina ter matado o avô Esse homem que você tá vendo aí nas imagens Foi a droga Esse foi o motivo Ela era usuária de drogas Pediu o dinheiro do avô E o avô negou o dinheiro É óbvio, porque nenhum parente Nenhum familiar vai incentivar E vai entregar dinheiro pro usuário de drogas E ela, rebelde, revoltada Acabou matando o avô É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Aqui no programa da comunidade E ainda, outro destaque de polícia Homem é encontrado morto dentro de um carro Nobre Esperança, zona oeste da capital A polícia investiga o caso Porque foi muito complicado identificar Quem era essa pessoa O carro tava no nome de um rapaz chamado Luciano O homem tinha uma identidade dentro O nome de Jackson Amaral Então foi bem complicado identificar E a gente vai trazer esse crime Que aconteceu num fim de semana Pra você que tá acompanhando o programa da comunidade Não acaba por aí não Uma família, uma família Viveu momentos de terror no Dom Pedro Zona oeste Zona centro-oeste da capital Eles foram feitos de refém Três assaltantes Dois homens e uma mulher Invadiram a casa E mantiveram todos da família Em carceria A polícia teve que chamar os parentes dos criminosos Pra poder conseguir liberar a família Foi uma tragédia O fim de semana Um problema Um problema ainda bem que ninguém ficou ferido Foi um susto danado Que todo mundo passou E a gente vai trazer esses destaques Aqui no programa da comunidade Graças a Deus Que o fim de semana não foi só de notícias ruins Ainda bem Ainda bem Nessa época de muito clima de Natal De muita confraternização A gente vai trazer a caridade Feita por um movimento da igreja carismática Moradores de rua participaram de uma programação Participam de programação de Natal No centro de Manaus Essa programação foi organizada por missionários Da comunidade carismática da igreja católica Teve comidinha Teve certificado de quem fez curso Teve tudo isso Então você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vai poder ver esse momento De tanta alegria E de tanta confraternização Que é esse momento de festas São 11 horas e 8 minutos A gente já começa o programa da comunidade Trazendo informações pra você Sobre uma família na zona centro-oeste da cidade No Dom Pedro Que foi feita refém Foram horas de desespero De pânico De muita aflição Que conseguiu, graças a Deus Ter um desfecho feliz Ninguém da família ficou ferida E ninguém também Dos criminosos que estavam lá Dos indivíduos que estavam lá Rendendo a família Também ninguém se feriu É destaque de polícia Que a gente traz agora Na tela do programa Solta pra mim Foi por volta de 1h45 da tarde Homens armados invadiram esta casa No Dom Pedro Na zona centro-oeste da capital Lá dentro estavam 4 pessoas Da mesma família Todas ficaram reféns Dos assaltantes Uma mulher que teria se trancado No banheiro Conseguiu ligar para a polícia O portão estava aberto Daí pegou e entraram Aí quando entraram Aí minha sogra pegou E se trancou dentro do banheiro Daí ela estava com o celular Daí ela começou a falar Daí ligamos pra polícia E aí está acontecendo O que está acontecendo As negociações duraram Mais de 3 horas A imprensa foi chamada Os assaltantes também exigiram Algemas e a presença de parentes A polícia precisou trazer Familiares dos assaltantes Para ajudar Nas negociações Os reféns começaram a ser liberados Depois das 5 da tarde Primeiro saiu o dono das cadeiras Ele precisou de uma escada Para descer A família preparava Uma confraternização Para hoje à noite Eles estavam recebendo Cadeiras Para a festa Os assaltantes perceberam Entraram na casa Eram dois homens E uma mulher Depois Um a um Os reféns Foram liberados Olha só Que situação Como é que está a cidade A gente traz aí Esse destaque Para você que está do outro lado Eles viram a casa aberta Entraram na casa Para roubar E foi um pânico Generalizado Então Eles estavam roubando Na rua Teve um Acabaram correndo Saíram Do local Onde eles estavam Em fuga E para não ter um tiroteio Ou tentar sair vivo Dessa confusão toda Eles entraram nessa casa Que estava se preparando Para uma festa A casa Óbvio Estava aberta Porque estavam recebendo As cadeiras Da festa E todo mundo Acabou sendo rendido Todo mundo Ficou Sob coação Desses indivíduos Que estavam cometendo crimes Para poder Se verem livres E vivos Aí a gente traz aí Que situação A família quer fazer Uma confraternização Está se preparando Para interagir ali Com os familiares Para juntos Fazerem uma festa E se deparam Com essa violência Essa que é a realidade Eles se depararam Com uma violência Violência armada Dois homens e uma mulher Acabaram aí Mantendo todos reféns Ainda bem que a sogra Conseguiu se esconder Ligou para a polícia E foi uma tarde De muito pânico A situação acabou Sendo contornada Por volta de 5h30 da tarde Desde 1h45 Mais ou menos Umas 5h30 da tarde A situação foi controlada Tiveram que retirar Como você muito bem viu aí O dono das cadeiras Coitado Que não tinha nem nada a ver Ninguém tinha nada a ver Com isso Ninguém tem nada a ver Com a vida de quem escolhe Entrar na criminalidade Se o caboclo escolhe Se o caboclo escolhe Entrar na criminalidade E sair roubando Todo mundo de uma rua Ou sair roubando Alguém de uma rua Lá pra cima E acaba sendo Perseguido pela polícia Tem culpa Quem está dentro de casa? Tem culpa Quem está querendo Organizar a sua casa Para poder receber uma festa? Claro que não tem culpa Mas aí O que aconteceu? Acabou sobrando Para quem não tinha Nada a ver E os familiares Dessas pessoas Que tiveram que ir lá Pedir pelo amor de Deus Para que eles não matassem Ninguém E que se rendessem Essa que é a realidade Para que se rendessem O nosso repórter Bruno Fonseca Chegou a conversar Com alguns policiais Das redondezas Para tentar descobrir Como é que se vai Transformar A vida dessas pessoas Numa vida mais segura Numa vida de Mais segurança Para que se evite Esse tipo de tragédia E esse tipo Porque não deixa de ser tragédia Não teve morte Graças a Deus Mas todo mundo Entrou em pânico Porque eu me lembro muito bem De uma vez que o Ivan Nascimento Me disse o seguinte Quando um ladrão Entra na casa de alguém Ou quando um ladrão Ele quer fazer Dinheiro Roubando as coisas de alguém Ele está ali Para matar Ou para morrer Ele não está muito preocupado Com a vida dele não Quem tem que tentar Salvar Se salvar E salvar As vidas As próprias vidas É a família A pessoa de bem Que está sendo vítima De um assalto Não reagindo Não olhando na cara Do criminoso Porque o indivíduo Que está lá roubando Ele não quer ser reconhecido Então cabe a nós Cidadãos de bem Que não temos nada a ver Com as escolhas erradas Dos outros Se defender E defender os nossos Pintes queridos Ainda bem que a polícia Soube atuar muito bem Nessa situação Trouxe as famílias Desses homens Que não tinham Dessa mulher Que não tinham nada a ver Com essa história As famílias prontamente Se propuseram A fazer essa negociação E acabou Tudo bem Eles foram presos E os familiares E o homem Que estava lá Trabalhando Entregando as cadeiras Também foi liberado Mas que foi um terror Foi Está aí o homem No momento exato Que o homem sai De dentro da casa Em pânico É coisa de filme Olha a rua fechada Parece coisa de filme Mas não foi não Aconteceu E aconteceu No fim de semana Lá no Dom Pedro Perto da casa Do Eduardo das Foras Perto da casa O Eduardo viu tudo Nosso querido Eduardo das Foras Que mora no Dom Pedro Também Viu tudo E ainda contou pra gente Como é que está a situação Lá no Dom Pedro Mas está problemático A gente espera Que a coisa se resolva E que enfim Isso nunca mais Aconteça São 11 horas e 14 Será que foi Ivan? O Ricardinho está dizendo Que foi o Eduardo Que deu a escada Para o rapaz fugir Não foi não Foi a polícia Que providenciou São 11 horas e 14 minutos A gente vai para o intervalo E volta já já Com essas imagens Desse fim de semana Tão dramático Já já a gente volta Tão ruler 7, 11, 22, 18 Dejen configurá-lo Fe born 3, 20, 20, 21 20, 21, 23 20, 21, 21 31, 22, 22, 26 23 air 30, 21, 22, 22 dagen 22, 29, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Obrigado.